Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham A garça da meia-volta senta na beira da praia E o coiterninho não gosta que o botão de rosa caia Quando eu vim da minha terra despedir a parentaia Eu passei em Mato Grosso, entrei em terras paraguaia Lá tinha a revolução, enfrenta em forte batalha A sua saudade corta foi do aço de navalha O coração fica frito, bate uma e outra falha E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha O coração fica frito, bate uma e outra falha E os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha É isso aí pessoal, estamos iniciando o programa no Ponteio da Viola, aqui pela Nova TV Eu cantei pra vocês, essa linda moda antiga Eu acho que já é até de domínio público Que é Cuitelinho E gravado por muita gente Moda boa E hoje Nós estamos recebendo Uma dupla de Ribeirão Preto Zé Bernardo e Ademarques Ademarques Eu tô olhando o CD Porque senão eu erro o nome dos homens E daqui a pouquinho Aguarde aí Tchau 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 É isso aí pessoal, estamos de volta com o programa no Ponteio da Viola E como eu havia anunciado antes Tá aqui pra cantar pra nós aqui o Zé Bernardo e Ademarques Ô gente boa lá de Eu falei que é Ribeirão Preto, mas onde que é? Cidade Pontal Pontal É pertinho de Ribeirão Zé Bernardo Zé Bernardo Zé Bernardo Zé Bernardo Muito prazer Ô gente, é um prazer pra mim tê-los aqui no programa É Quando o JC falou que vocês vinham aqui, né Pra gravar eu falei assim Gente, vamos lá Gente boa Né E aí o nosso público aqui de Franca Nós sempre traz gente de Franca, né Pessoal aqui da Redondeza Quando chega gente de fora aí Rapaz, o pessoal fica ligado também, né Porque quer ver os novos talentos, né Que tem na nossa região E então você está aqui pra mostrar o trabalho de vocês Iniciando, o que que vocês vão cantar pra nós? Vamos cantar do... Ronaldo, saudoso Ronaldo Viola, né Viola viva, né Viola viva Vamos, modão Vamos lá Viola que chora sentida Nas mãos de quem sabe Viola que chora sentida Nas mãos de quem sabe O gosto que tenho Desprezo de um grande amor Viola que chora expulsando A dor que me invade Pra eu ser perante A plateia Um feliz cantador Viola que chora sentindo A dor do seu dono É viva, tem vida e tem alma E sente paixão Por isso já fez no meu peito Seu eterno trono Viola é a vizinha Mais perto do meu coração Viola, sobrine Viola Minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre Quem me esquecer Viola com você nos braços A vida é mais linda Viola, sobrine Viola Viola, sobrine Viola Viola, sobrine Viola Viola, sobrine Viola Minha grande amiga Viola e sobrine Viola 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 Minha grande amiga Eu vou esquecer para sempre Quem me esquecer Viola com você nos braços A vida é mais linda Viola, esse mundo foi feito pra você e eu Parabéns, lindo dueto da dupla Gostei, viu? E interpretou essa moda do Ronaldo Viola Saudoso o Ronaldo Viola Viola viva, bonita demais Essa música é muito linda Linda, linda Então, Berson, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos John Ross, traz para você Botas texanas personalizadas Botas masculinas e femininas Botas para montaria Botas country feminina Botinas country E vários modelos para seu trabalho e lazer Compre pelo site ou pelo telefone John Ross, o melhor country aos seus pés Café Tia Luisa Café Tia Luisa Feito por quem entende de café A 28 anos no mercado As massas da Diana tem espaço garantido na mesa francana Com diversos tipos de massas para pães, pizzas, pastéis e muito mais Congelados, congelados e assados Contamos com um alto controle de qualidade para a fabricação de nossos produtos Produtos para o atacado e varejo Rua Geraldo Gomes Marinho Rua Geraldo Gomes Marinho Número 25 Vila Resende Fone 016-3712-5300 Massas da Iana Rua Geraldo Gomes Marinho É isso aí pessoal Estamos de volta com o programa No Ponteio da Viola Aqui pela Nova TV Como eu havia falado no programa anterior Nós estamos sorteando uma linda par de bota Cauta, rapaz John House O meu amigo Rubim É aquele pessoal que ligar Para o telefone que vai aparecer no vídeo Depois vai ser sorteado os telefones Aí vai escolher o número O número e a cor Fica à vontade do ganhador Uma bota cauta Coisa linda John House John House E hoje nós estamos aqui com Zé Bernardes e Ademarques Lá de Pontal Terceiro CD Vocês dois É, terceiro Terceiro CD Esse aqui é o penúltimo Isso É o último da Maivinha Isso aí a gente está lançando Faz o que? Uns três meses Três meses A gente começou a trabalhar ele E a gente tem aí a parceria com o filho do Peão Carreiro Peão Carreiro e Jotinha Fez uma parceria com a gente aí do Berrante da Saudade Então Então você está na estrada já há muitos anos Você já teve outros parceiros Já gravou o filme Eu já vi da idade 16 Então a gente vem Cotocando Cotocando a viola Então Você vai mostrar o que você vai mostrar do CD agora Vamos mostrar o Berrante da Saudade Berrante da Saudade Isso Do Peão Carreiro e Jotinha do Santos Vamos lá Quanta saudade de um berrante repicando Amadreando uma boiada no estradão Ver a poeira formar nuvem no espaço Sentir cansaço do troteio do pagrão Sentir o gosto da comida boiadeira Na costumeira, carne seca, no feijão Levar a vida sem parede, sem telhado Tocando o gado pela estrada do sertão Ei boi Ei boi Tóquio Berrante boiadeiro Ei boi Na despedida uma cabocla na janela Coisa tão bela igual a flor do amanhecer Lá bem distante conversar com a saudade Sentir vontade de voltar para te ver Tengir a roupa com a poeira da estrada Lá na posada ouvir o gado remorê Armar a rede no esteio do galpão Na escuridão Na escuridão se balançando adormecer Ei boi Ei boi Ei boi Tóquio Berrante boiadeiro Ei boi Fui boi Por outra estrada solitar Por outra estrada solitar agora eu sigo O Berrante da saudade Lindo demais né só Lindo demais Aí ó É esse o CD pessoal Zé Bernardes e Ademarques Zé Bernardo Então pessoal É um prazer para mim Recebê-los aqui viu Cantando bonito desse jeito A gente aqui que tem sempre que agradecer né Os espaços cedidos Pela televisão regional Que vocês sabem que o espaço é bem limitado É verdade E a gente quando tem pessoas Igual vocês que cedem o espaço para a gente A gente tem sempre que agradecer muito E quem quiser ver o trabalho de Zé Bernardo e Ademarques Entra na internet aí No Youtube Nos Face Com o nome Zé Bernardo e Ademarques E vai achar bastante vídeo Vai achar vídeo do nosso Do nosso estúdio Bastante trabalho da dupla Zé Bernardo e Ademarques Tá bem 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 recheado de trabalho É Zé Bernardo Então E vocês fazem show para todo o Brasil aí Chamou Chamou a gente está aí Então vocês vão cantar agora outra moda Do disco também É Isso Qual que é a moda Alerta no trânsito Alerta no trânsito Tem que ser Ficar alerta É assim uma das principais Estou dando uma alerta em geral O verso não me leva a mal É para um bem mundial É para um bem mundial Em trânsito dirigindo Certamente seja bem-vindo As leis sempre cumprindo Não mistura álcool com volante Não mistura álcool com volante Para pegar com segurança Manter a distância Lugar impróprio não avança Não ultrapassa sem visão Não ultrapassa sem visão Corva lombada ou contramão Faça sua prevenção Muito cuidado Muito cuidado Ainda é pouco Às vezes passa sufoco Com o vacilo dos outros Tem que ser habilitado Experiente Capacitado Com Deus sempre a seu lado Conduzir sempre ligado Aos sinais indicados Pro seu caminho ser maravilhado Aos sinais indicados Ué Aí você manda um recado Bom demais Tem que estar alerta mesmo A gente vai se agravar Essa música Bom demais isso aí A doceira está no CD É Nossa Então Beleza Isso aí Quanto mais você falar A pessoa tomar cuidado No trânsito É A menos a gente vai morrer É Um alerta Porque o que se acontece Por aí Dá um certo alerta Se o cara tiver O CD Tiver a musa Ele está meio desligado E eu ouvindo ela Já alerta É verdade Já põe o CD no carro E já vai escutando Alerta É isso aí pessoal Vamos fazer mais um intervalo E já voltamos Supermercado Pegue Leve Tradição a mais de 35 anos Servindo a família francana Temos um excelente açougue Frutas e verduras fresquinhas Além de produtos alimentícios Perfumaria e higiene E bebidas em geral Faça seu pedido por telefone Que entregamos em sua residência Rua Voluntário Mário Mazime 1902 Estação Supermercado Pegue Leve O tempo todo ao seu lado Café Tia Luisa Café Tia Luisa Produzido com grão 100% arábica Garantia de procedência Que identifica a seleção Das melhores safras Semeadas e colhidas Em condições especiais Que proporcionam Uma bebida saborosa E agradável Para todos os paladares Prove o café Tia Luisa E sinta o verdadeiro aroma E sabor do melhor café Todos os dias Café Tia Luisa Feito por quem entende de café E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta com o programa No Ponteio da Viola, aqui pela Nova TV Hoje com Zé Bernardo E Ademar Fazendo show pra nós aqui Zé Bernardo Vocês tem telefone de contato Passa aí pro nosso público Pra vocês arrumar show Na região 99273 1872 Ou o 991 184229 Esse fala diretamente com Ademar É isso aí pessoal Então vamos cantar Uma saideira aí A gente deixa um abraço A todos Os espectadores aí da Nova TV Um abraço A dupla Zé Bernardo e Ademar E aquele prazer imenso De a gente estar aqui pela primeira vez Nesse programão Que que é programão sertanejão Daquele sertanejão mesmo de rachar O oco do Tucano Caia rachado Prazer é nosso Pode crer Um abraço carinhoso né Pra todos os ouvintes aí Que assistem o programa e tal Velho peão Velho peão Velho peão Isso Vamos fazer o velho peão Na porta do rancho Eu me sento atardinho A mente se alinha A mente se alinha Por outros caminhos Acenda um cigarro O gostoso palheio Olhando o terreiro E as aves no ninho Eu penso a vida No tempo passado E a velha A meu lado Em respeito Se cala O frio distante Não sei onde anda Que o velho peão Da saudade É quem fala Eu vejo as estradas E as velhas casinhas Traquejo que eu tinha Em cima do arreio Baldrana bonita Com dez margaridas E o plano de vida Que eu fiz e não veio Deixei o estradão E a poeira amiga E a doce cantiga De um goiadeiro Pra viver a vida Com a mulher amada Sonhar com as estradas Sobre o travessor Nem sempre a vida Nos deixa contente Às vezes a gente Não tem o que quer Todos os caminhos Que a vida oferece O amor enaltece Com uma mulher Já fui goiadeiro E peão de rodeio Já fiz galanteio Pra granha plateia Multargo o bravo Pra mim foi brinquedo E pra onde ter medo Eu riscava na ideia Eu vejo as estradas E as velhas casinhas Traquejo que eu tinha Em cima do arreio Baldrana bonita Com dez margaridas E o plano de vida Que eu fiz e não veio Deixei o estradão E a poeira amiga E a doce cantiga De um goiadeiro Pra viver a vida Com a mulher amada Sonhar com as estradas Sobre o travessor E a doce cantiga 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 Obrigado.